Fala galera, canal Galego 13 trazendo pra vocês palpites para o dia 15, ok? Pedindo a todos para deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre estar por dentro de todas as notificações, ok? Na descrição do vídeo tem os grupos de whatsapp para quem quiser entrar. Lembrando que todas as milhares de antenas podem ser jogadas combinadas, ok? Então vamos lá. Hoje temos os palpites. 0417, 1937, 9623, 7481, 1339, 6932, 1933, 7447, 1192, 741, 2693, 5418, 4581, 286, 6700, 0228, 682, 6225, 5182, 6073, ok? Vamos para os duques de dezenas. Hoje temos os duques de dezenas. 6017, 7411, 6017, 7411, 1881, 9300, 9693, 3733, 1118, 8186, 6018, 0018, 1733, 1793, 7417, 8273, 4711. Os grupos hoje são cachorro, veado, touro, carneiro e cobra. Boa sorte a todos e deixe seu like.